Olha aí, ó Tá vendo aí? O bom do sistema ofigrido é esse aí, ó Olha que escuridão tá Olha Nenhum canto aí Tá tendo energia Só lá em casa Só lá em casa e na casa do Coroa Tá fechado lá, ele já tá dormindo Mas tem Energia Ó, escuridão E lá em casa Tudo Funcionando de boa Esse é o barato do sistema Off grid, né É isso aí Aí, cara Sistema aí É Ó, é, escuridão aí Tá vendo? Só aqui Em casa aqui, ó Aqui na casa do Coroa também E aí, Gilda Abre aí, Gilda Ó Só aqui, cara Com energia, ó pra aí, que coisa linda Esse é o sistema off grid Esse é o barato, viu E detalhe, viu Hoje Não teve nem muito sol ainda E tá no No mini vençou ali, ó É o mini vençou que tá aí Tá vendo aí? Escuridão total Ó, o bichinho acabou de ativar a ventoinha Né? E é isso aí Esse é o O bom do sistema off grid, né Isso aí Valeu E é isso aí É isso aí É isso aí O que é isso?